Para você que gosta de furar o isolamento social, vem aí a melhor festa da região, festa Covid-19, a festa final. Venha perder a respiração e morrer na farra. E atenção, não será permitido o uso de máscara, já que você é o fodão. Venha receber o vírus nesta noite e levar para tua casa com os DJs UTI, DJ Respirador e DJ Arritmia. Sábado, à meia-noite, no Cemitério da Saudade, esquina da Pavirada. Ingressos à venda na funerária do Pé Juntos. Após o baile, você poderá se encontrar com Michael Jackson, Fred Mercury ou então Elvis Presley. Você escolhe o caminho, não perca. Festa Covid-19, a festa final.